e agora agora a partida né pessoal estava engatado aqui a primeira marcha e é o seguinte né mano a gente tá aqui agora nesse momento a caminho da empresa para a gente poder trabalhar mais um dia aí como motorista de ônibus beleza ó e o carrinho aí que a gente tá você já conhece né é o volkswagen fusca é carrinho esse muito popular muito bacana tem um lugar especial guardado nos nossos corações né cara eu esqueci aquele carro que normalmente a galera aprende a dirigir tá ligado que esse tipo de algum caô e tal a manutenção costuma ser mais em conta né apesar que embora a manutenção seja mais em conta cara a reforma nesse carro ele costuma ser muito cara tá ligado porque tipo é difícil você hoje em dia vão ficar inteirão assim como esse aqui que a gente tá né ó eu vou aqui revelar alguns spoiler o que vai acontecer aqui na nossa rota de ônibus né a gente foi colocado aí para fazer uma rota em outra cidade né mano cidade essa que vocês conseguiram aí a nossa chegada no último vídeo e a gente hoje vai tá fazendo uma rota uma rota dentro dela beleza esse fusquinha é bom mesmo botar velocidade nele o semáforo não ajuda né mano ajudou agora e esse fusquinha de quarta quinta marcha mano mentira o fusquinha só tem quatro cara você tá doido mano beleza chegamos aí no estacionamento da empresa aos busões novos mano top hein vamos estacionar ele aonde cara o único fusquinha na garagem da empresa né beleza vamos estacionar ele aqui vamos lá bater o ponto que a hora já nos cobra aí ó cara muito bacana né olha o rodado dele mano coromadinho ó bem top né bora correndo agora vamos lá bater o ponto e daqui a pouco eu volto aqui com vocês beleza fala aí galera bem vindo mais uma vez no canal batuta primeiro aqui quem fala com vocês é o lucas estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série bus vlog no gta 5 seguinte no último vídeo nós viajamos até uma cidade secreta na qual no final do vídeo eu revelei para vocês qual cidade era essa e adivinha só né sim isso galera hoje nós estamos aqui em liberte city a cidade do gta 4 para a gente tá fazendo uma linha aqui trabalhando como motorista de ônibus né e o ônibus que a gente vai estar fazendo essa linha aqui hoje é esse aqui ó o ciferal city max né esse aqui é um padrão aí de macapá muito bonito bem bacana convertido aí pelo rafael mendes né caso você queira baixar o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo as janelas ali ó cara olha os detalhes bicho como ficou muito top hein galera parabéns ao rafael por ter liberado esse mod pra gente esse aqui ele tá com a placa de lois santo sendo que ele tá em libert city né será que veio de lá mano bom vamos então tá embarcando assim no busão vamos dar uma olhada no painel dele também e aqui vocês conferem o interior olha só mano que top hein painel dele tá show demais olha o voluntão aqui ó esse aqui é o mercedes hein ó aqui né cara tá ali ó o botão das três portas aqui tá o instintor caso haja incêndio aí o motorzão aqui ó eu fico pensando mano é os motoristas né cara porque com certeza sobe um calorzão do motor que fica logo aqui do ladinho do motorista né as costas do motorista devem ficar em bom frango assado mano tá ligado ó tem lugar aqui pra cobrador tem banco até lá atrás né e aqui atrás tem aqui ó um micro perfurado Grand Theft Auto 5 bem bonito bem bacana então vamos iniciar aqui a nossa linha de hoje beleza tem um carrinho aqui do lado ele vai sair ou eu que vou ó o moleque ainda no passado dentro do ônibus é Lince Negra X-Men vamos lá então pessoal para o primeiro ponto de parada da nossa linha de hoje serviram mano o cara veio varado não olhou não vamos lá então bom essa linha aqui ela tem 4 pontos de parada porque essa DLC aqui de mapa né ela meio que tá em versão beta ou seja tá com alguns erros então é quando a gente roda muito pelo mapa ele em algum momento ele dá uma crachada entendeu talvez seja por algum objeto coisa e tal então eu preferi fazer uma rota com apenas 4 pontos de parada né pra assim evitar possíveis erros beleza beleza e você que curte e gosta da nossa série GTA V Bus Vlog essa série maravilhosa trabalhando como motorista de ônibus mano deixa já o seu like já no início do vídeo deixa o seu comentário e dá aquela compartilhada no vídeo caso seja novo por aqui se inscreve no canal e ative o sininho vídeo novo todo dia sempre às 17 horas e às 17 e meia beleza e tamo junto mano seja muito bem vindo né aqui todo mundo tem o seu espaço pra fazer os seus pedidos e tal a galera que está aqui né está bem contente podemos dizer assim né mano porque eu tenho buscado sempre estar atendendo o maior número de pedidos possíveis beleza se alguém aqui falar se alguém aqui falar mano que eu nunca atendi o pedido é só aguardar que eu estou atendendo tá não tem como eu atender 5 pedidos pra um vídeo apenas um só busão aqui ele não está fazendo barulho não mano caraca bicho trabalhando em Liberty City como motorista de ônibus hein você está doido mano aí muitos me dizem por que você não faz isso no GTA 4 simples galera no GTA 4 eu não consigo rodar ele em 60 frames né 60 fps igual roda aqui no GTA 5 bicho tá ligado embora o meu PC seja um PC mediano eu não consigo ter um desempenho agradável no GTA 4 né ó vou aproveitar aqui eita mano eu tenho que dar ré agora tem que dar ré porque eu vou ter que entrar naquela rua ali e eu já estou atrapalhando o trânsito sem derrubar o poste vai daquele jeito vou entrar aqui meu filho tu vai ou racha ó acidente aí hein ó eu estou dizendo rapaz vamos pessoal beleza a campainha tocou significa que vai descer alguém por aí rapaz essa direção aqui do sítio Max me surpreendeu hein cara tá molezinha aqui pra gente trabalhar no volante tá ligado eu estou fazendo as curvas aqui com a facilidade mano beleza pessoal desceu o passageiro e a tarifa aqui na cidade é simplesmente 10 reais eu não acredito que eu fiz isso agora a culpa foi minha agora a culpa foi minha para andar com o ônibus arranhado então vou dar aquele fixe maneiro nele ó pra ele voltar de boa voltou agora sim ó estamos transportando uma galera bacana já faturamos aí 60 prata bora minha senhora bora minha senhora vai não ela assinou pra gente e não quis pegar o busão vai entender beleza beleza mais uma passageira aí pra poder embarcar embarcou errado né mas tá aqui ó o contador beleza pessoal vamos agora para o próximo ponto de parada eita mano olha o outro retardado vindo em contramão elogiei antes da hora né porque ó caraca como é que esses caras de izi mano você é doido bicho vamos ter que achar um modo de sair daqui né vou dar ré aqui vamos pegar no carro da frente porque parece que deu ruim o carro da frente aí não vou ter que arrastar os dois caraca mano vou ter que usar habilidade motora aí mano e pior que o que os pitão atrás eles vêm pra cima mesmo pra poder encostar e dificultar ainda mais o nosso esquema aqui tá ligado opa passa 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 vocês passa vai embora vai embora vocês não querem embora tu quer ir né vai mano se você não quer ir eu vou tentar sair daqui sem relar hein não relou relando né vamos sair daqui pessoal ir pra outro canto porque de busão a gente não consegue sair daqui ali ó retardado até derrubou o poste ali agora vamos passar pelo outro lado né a gente conseguir completar a nossa linha que mano o bagulho foi tenso aqui ó ih eu vou só deixar ele me tirar de dentro do ônibus pra resolver essa parada com ele não tu quer roubar o meu ônibus mano você tá ficando maluco no bagulho hein quem que tu acha que tu é pra fazer um negócio desse você tá doido rapá toma aí pra prender e eu hein uma bicuda aí ó fica estirada esperando aí a ambulância aí ó pra tu aprender mole me tirou do ônibus achando que eu ia o que ficar com medinho mano aqui nós não arreda não ainda mais sendo trabalhador aí agora vem o motorista de caminhão tá de sacanar mano é muita sacanar não é não pega o ônibus aí e agora vai viver de que vai viver de que toma aí no usual vai viver de que você hein boa pessoal vamos sair daqui mano eu já não aguento mais era pra ter passado por cima dele né mas mesmo assim vamos agir aí com cautela vambora vambora pessoal finalmente conseguimos sair mano até deu duas confusões braba no trânsito os caras simplesmente me tiraram daqui e vieram me agredir haha aí não tem como deixar barato né beleza pessoal estamos chegando já mano pessoal já tocou a campainha aí os passageiros filmou pra botar na internet pode ter certeza beleza chegamos aqui no nosso último ponto de parada em Liberty City primeira rota aí que a gente fez na cidade concluída e eu claro espero muito que vocês tenham curtido tenham gostado beleza próximo vídeo vai ter mais novidades aí pra vocês né vai ter lançamentos aí especial e também a gente vai viajar para outra cidade que temos aqui beleza então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus valeu até o próximo vídeo tchau tchau tchau